Se chave fechadura por muito tempo foi a teoria mais aceita entre as enzimas, a onda agora é encaixe induzido. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Aqui é quem fala o professor Kennedy Ramos. E aí, galera, toda semana a gente vai estar postando vídeo pra vocês, seja no YouTube, segue lá nosso YouTube, Kennedy Ramos, também nosso Instagram, bioexplica, pega esse vídeo, joga no grupo de escola, joga no grupo do colégio, joga no grupo da faculdade. Então vem seguir a gente que toda semana a gente vai estar postando alguma coisa relacionada à biologia, química, física. Lembra que agora a gente é de ciência e da natureza, tá, galera? Dica de estudo, então segue a gente que vai ser só sucesso, tá? A gente tem, claro, uma aula completa de enzima, mas aqui é só pra tirar você da escuridão. Então olha pra cá. Kennedy, me fala um pouquinho mais sobre essa teoria da chave fechadura e encaixe induzido. Como é que funciona? Olha pra cá tentando explicar de maneira bem simples, galera. Simples, mas que você possa entender pra detonar numa prova. Dá uma olhada pra cá. Imagina aqui uma enzima, lembrando que uma enzima, basicamente, é uma proteína que tem uma estrutura. E essa forma estrutural, como se fosse aqui um quebra-cabeça, ela tem que encaixar perfeitamente num substrato. Essa, claro, é a teoria chave fechadura que a gente tá falando por enquanto. Porque a gente não entende muito bem esse negócio de substrato. Como assim a enzima vai atuar no substrato? Vou dar um exemplo. Você come todo dia, não come? Você come proteína, carne? A carne, quando você, claro, você vai fazer a digestão mecânica aqui dela, e tem que fazer também uma digestão química dentro do teu corpo. E isso quem vai atuar? São as enzimas. Exemplo, uma proteína, eu tenho algumas enzimas que são chamadas de protease. Geralmente, o nome da enzima é o nome do substrato maisase. Isso pode mudar, tá, galera? Mas geralmente. Proteína, protease, lipídio, lipase. Se fosse o Kennedy, Kennedyase. Aí vai por diante. Só que esse modelo aqui, chave fechadura, era um modelo rígido. Era um modelo que não era flexível. Por isso que o nome é chave fechadura, galera. Se você tem uma chave, a tua chave não tem que entrar na porta de todo mundo. Tem que entrar na porta da tua casa. Não vai entrar na porta do vizinho. Por isso que a gente diz que esse é um modelo que tem que ser altamente específico. Tem que ser um modelo que tem que encaixar perfeitamente, tá? Só que a gente está trabalhando agora com o modelo mais atual. Dá uma olhada pra cá. Que é o encaixe induzido. Que foi descoberto que algumas enzimas, elas não são tão perfeitas assim o encaixe. Como é que funciona? Imagina que eu tenho uma enzima aqui, que ela está... Olha a abertura dela. Que a gente chama de sítio ativo, né? Está na forma de V. Só que o substrato dela está na forma de quadradinho. Então, teoricamente, essa enzima nunca vai encaixar nesse substrato. Mas não. A gente descobriu que algumas enzimas, elas podem mudar a conformação dela. Na verdade, o próprio substrato, ele pode mudar a conformação. Ele pode induzir a mudança na conformação da enzima. Na forma da enzima. Por isso que a gente diz que esse encaixe, ele é induzido. O substrato induz a mudar. Era na forma de Vzinho e agora está na forma de quadradinho. É claro que alguns autores não concordam que todas as enzimas vão atuar de forma de encaixe induzido. Porque isso não mostra a especificidade de muitas reações químicas, tá, galera? Mas você tem que estar de olho que existe o modelo chave, fechadura. E existe o modelo mais atual, que é o encaixe induzido. Saindo da frente, para você bater um print, tá? Dois segundos, dá uma parada aí. E eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, até a próxima dica, até a próxima aula. Beijão do Tio Queque. Deixa que a gente explica.